Foi um gesto de amor que salvou a vida do seu Sebastião. Durante cinco anos, ele passou por sessões de hemodiálise. Depois de um longo tempo de espera na fila de transplantes, veio a boa notícia. Que vai ser de renascer de novo, porque quando você está numa sessão de hemodiálise, ou nessa sessão de terapia toda, fazer hemodiálise, o seu pensamento é muito negativo, sabe? Por mais que você fique com aquela vontade de sair daquilo ali, mais você pensa, será que eu vou até aonde? Depois de uma conversa com os médicos, Maria Aparecida decidiu doar todos os órgãos da filha. Isabela tinha 16 anos quando foi arremessada de um brinquedo em um parque de diversões. No meio de tanta tristeza, eu senti alegria em doar o órgão, porque ali eu estaria e ela também estaria salvando vidas. Segundo a Associação Brasileira de Transplantes, cerca de 40 mil pessoas esperam hoje por um órgão em todo o país. Por causa da pandemia, esse tipo de cirurgia caiu 37%. Goiás vem na contramão desses números. Dados da Secretaria Estadual de Saúde apontam crescimento de 13% nos transplantes. no primeiro semestre deste ano, se comparado ao mesmo período de 2019. Este sábado a gente fez a 12ª doação do mês, foi o maior número aí desde 2018. 2019 a gente não teve um número desse. E nós fizemos três captações seguidas, né? O que é algo que há anos não acontece aqui. No Brasil, apenas parentes até segundo grau podem autorizar a doação dos órgãos. Por isso, é tão importante falar sobre o assunto. Às vezes a pessoa levanta o assunto e o parente fala, não, não vamos falar disso porque envolve a morte, mas é muito importante porque o momento da decisão da família é um momento muito difícil, de muita dor, e que quando a pessoa se manifestou em vida, é mais fácil da família tomar essa decisão. Doar é importante. Doar é mudar a vida, é dar a vida à pessoa. Doar é mudar a vida, é dar a vida, é dar a vida,